E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô chegando aqui na Anime Festival, tá? 2017, e eu tenho que chegar lá, eu vou encontrar com o Adel, ele vai me recepcionar, olha que gracinha, gente. Hoje eu vou tentar fazer um, na verdade eu não vou falar que eu vou tentar fazer um daily vlog, eu vou tentar fazer um daily vlog, ou cobertura, não sei como fazer direito, tô aqui na praça aqui, contorno em esquina com a Amazonas, e quando eu chegar lá eu volto aí com vocês, beleza gente? Espero que vocês gostem do vídeo aí, e fui! Aí gente, acabei de chegar aqui, tem que dar uma ligadinha pro lado aqui, dar um toque nele, falar que eu cheguei, tô todo bagunçado aqui, mas vamos lá. Ó, cheguei aqui na porta aqui, e vamos lá, a porta tá ali embaixo ali, mas é bom se prevenir, né? Então vamos segurar as paradas aqui, vamos descer. Agora devidamente empurrecerado, vamos lá, pera aí, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, pera aí que estão pra testar na minha mão aqui, ó. Não, mas até que não, até que não. Agora sim, vai aí, fala esquerda, e vai pra lá, deixa eu ver se é aqui mesmo. Então, ah tá, achei. Vamos lá, bora ali. É, pô, chegamos finalmente, agora eu consegui o caminho. Fiquei perdido aqui igual um retardado nesse negócio aqui, mas, agora, ó, acho que dá pra vocês verem pra trás aí o que vai ter aí. Tô seguindo ali pro nosso estante, que vai ficar ali em cima ali, dentro da escolinha, não vai ficar aqui na, no... Tá quadra, mas, vamos seguir ali. Ah, achei, 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 pessoal. Vamos chegar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.